A CIDADE NO BRASIL 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 E QUE TEM UM MONTE DE PESSOAS QUE PODEM PROCURAR ME DAR LO DO GIGABIT POR SEGUNDO 發生 uma prop proposta Para as operadoras De implementarem as redes Pode ser uma coisa Que atrai a essas pessoas Também tem pouca... a população está muito dispersa, não tem... a população não está concentrada, você precisa, de repente, de várias antenas para cobrir toda essa área e eles realizam diferentes atividades econômicas. Então, tem requisitos para oferecer essas redes de acesso para eles, então, baseados nesses desafios, tem que ser coisas que eles podem pagar, isso é acessível, tem que ser fácil de implementar, apesar, pensando no terreno tão difícil, não podemos pensar nessas enormes torres e que são dispositivos muito caros, coisas fáceis de implementar e de fazer manutenção. Tem que ser um baixo consumo de energia, porque se não podemos oferecer uma eletricidade confiável, temos que confiar em fontes renováveis e não estão disponíveis 100% do tempo. Então, toda rede que a gente pense em implementar tem que ser de baixo consumo e também a resiliência do equipamento e dos serviços de rede, porque com todas essas condições adversas, nós precisamos que o equipamento seja apto para diferentes condições climáticas, tem que se manter sozinhos ou recuperar sozinhos, porque não há especialistas técnicos que possam chegar lá rapidamente para oferecer suporte técnico. Pensando nisso tudo, temos nossas considerações para o projeto, então, nós precisamos de uma rede de acesso para comunidades indígenas, que deve ser simples e adaptável, para que seja simples adotar as plataformas e os serviços. Então, pensamos que deveríamos considerar hardware e software abertos, porque são mais econômicos que as soluções comerciais e podem se adaptar melhor a esses cenários. Também estamos pensando em interfaces e protocolos padrão, tudo aberto, que possam permitir interoperabilidade para poder conectar implementações diferentes diferentes de fontes abertas de diferentes desenvolvedores ou de fornecedores de hardware. Aqui do lado direito, o slide, estou apresentando um desenho de alto nível desse tipo, desse network. E ele... Ele pode ser muitas das tecnologias que podem interconectar as nuvens. Com os serviços eletrônicos, vai ter uma fonte de acesso, vamos dizer, para os serviços de nuvem e vai se apoiar em fontes de energia renovável. Agora, isso nos traz para o desenho final de alto nível para a Taguasport. Aqui, só para... Nós estamos emprestando o conceito de 5G, mas não estamos amarrados a ser uma rede privada de celular. Como podem ver, a maioria da estrutura pode ser 0802, 1I, 11, desculpa, Y, pode ter um Wi-Fi. Podemos usar LoRa, Simpli ou outro tipo de internet sem fio para a internet das coisas. Então, para facilitar a implementação, estamos pensando em uma rede terrestre sem fio de multissalto, de multihop. E como vocês vão fazendo a implementação, nós não podemos atrapalhar o habitat ou fazer coisas que possam ser ruins para a floresta. Aqui temos também, queremos implementar unidades de energia para chegar à computação em nuvem e também vamos ter redes aéreas. E podemos considerar que o conteúdo que vai ser encaminhado para as redes vai ser de um disco rígido que vai para essas unidades. Pode ser feito o download e pode ser um cachê próximo, muito próximo, para que a comunidade possa acessá-lo. Pode ser uma forma muito simples de aproximar conteúdos para e-learning. Voltando agora para uma implementação mais realista da implementação desse Itagua Spot. Como eu referi antes, vai usar Edge Computing, Software Defined Networks e isso pode ver que vamos usar para redes e Wi-Fi. Temos que procurar que seja acessível e usar software open source, software aberto, para poder usar OpenWRT e OpenSwitches e também os OpenODLs para o controle, e com interfaces baseadas em IP sobre 802.11, a norma. Então, nós pensamos que esse conceito também serve para o Alapuru, a comunidade Alapuru em Panamá. Esse é o rio que está ali na comunidade, que é um dos rios que traz água para o canal de Panamá. Essa comunidade está aqui, esse é um zoom que fizemos nessa área maior. Está apenas a 1.500 metros de um centro urbano, mas não tem eletricidade. Onde os serviços de comunicações, os meios de vida vêm principalmente do ecoturismo. Para acessar a comunidade, você tem que ir pelo rio com um barco e você pode ter a experiência da oferta de ecoturismo que eles têm. E já no contexto, assim, essas são vistas da comunidade. Isto foi feito faz um ano e meio, mais ou menos, não tem eletricidade ou água potável. A conectividade está baseada em 3G e não é muito confiável. Tem também, tem uma cultura extensiva, porque é considerado um parque nacional, é uma área protegida. O local da... Então, não tem agricultura intensiva. Ah, não, não tem cultura, agricultura. Aqui temos a outra atividade econômica que eles fazem. São artesanatos de tágua. Tágua é um vegetal que é considerado, assim, o vegetal por excelência, porque é possível de fazer diferentes tipos de artesanato a partir dele. Da madeira, das folhas. Aqui é nosso plano para conectividade sem fio. Temos uma vista satelital da aldeia e vamos cobrir as áreas com diferentes tipos de torres com tecnologia de acesso por rádio. Então, os círculos azuis é onde estão as torres, que estarão localizadas em pontos estratégicos. As setas azuis são as redes de multissaltos. Os backholes podem ser celulares. Ou esse aqui representa a rede de leite. Então, como conclusão, identificamos os desafios e requisitos para projetar essas redes de comunicação em ambientes indígenas e aldeia, como aldeias indígenas. E estamos vendo, nos focando numa comunidade específica que se chama Embera Elapuru, em Panamá. E aproveitando a nova flexibilidade das redes 5G, usando funções de rede virtual e SDN e Ed Computing, também, e as novas interfaces de rádio. Nós propomos aproveitar os softwares e hardwares de fonte aberta disponíveis para implementar hotspots de baixo custo e de baixo consumo de energia com Ed Computing. E a gente espera prototipar a Tawaspot para poder fornecer esse serviço a Elapuru. Com isso, eu gostaria de lhes agradecer por sua atenção. Essa é a minha equipe. O professor Irvão Armueles, da Universidade de Panamá. Os professores Borja Bordel e Ramon Alcaria, da Universidade Politécnica de Madrid. E eu próprio. E tenho três minutos para responder perguntas. Uma coisa rápida, antes de que eu deixe de compartilhar, é que essa conversa se baseia neste documento que publicamos no ano passado, que foi o modelo de conectividade em tecnologias ligada a redes 5G para povos indígenas em áreas remotas de Panamá. Vocês podem me pedir uma cópia e eu com prazer mandarei para vocês. Obrigada. Muito obrigada ao nosso orador, Joaquim. Alguma pergunta vocês têm para o Joaquim? Aqui na sala não temos perguntas. Também não. Parece haver perguntas dos participantes remotos. Então, aproveitamos para despedir o Joaquim com um aplauso. E agradecemos novamente pela sua apresentação. Vamos continuar, então, com o Fórum Técnico do LACNIC. Passamos ao segundo apresentador. Apresentador, neste caso, o senhor Miguel Ankel Morandi, engenheiro de eletrônica e diretor do Instituto de Computação da Universidade Nacional de San Juan. Ele estará aqui.